Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui, é domingo, bem legal, bem ensolarado, bem legal, não sei o que. E aqui eu vim testar uma panela de arroz. Sim, não é um produto novo, não é uma novidade nem nada, já tá aí faz muitos anos e, sério, eu nunca tive, nunca vi como faz, nunca vi como... Então aqui eu vou testar ela pra ver como funciona, pra ver como é, não sei o que. E eu espero que seja muito, sério, muito legal, porque eu adoro arroz, né? Como eu falei, já falei isso várias vezes, né? Muita gente me pergunta, Dario, qual sua comida favorita? Gente, minha comida favorita é arroz. Eu amo arroz, todo tipo de arroz, acho muito, muito legal. Então essa panela aqui vai ser meio que minha filha, minha filha panela. Mas enfim, vamos ao vídeo. Então aqui está, gente, olha, vem nessa caixa daqui. É simples, né? Tipo assim, não tem nada demais, vem aqui, olha. Você pode fazer legumes também, não só arroz. Gente, olha, aqui fala que acho de usar, a gente tem que lavar tudo, tipo assim, menos isso daqui, né? Claro. Mas enfim, tem que lavar isso daqui, olha, essa panela e esses utensílios. Tem que lavar ele com detergente. Então aqui, vamos lavar. Um, dois, três. Aí você pega aqui sua esponja de lavar prato, lava coisa e começa a lavar. Eu uma vez, né, eu lavei 50 pratos por 10 reais. No restaurante que eu trabalhava lá em restaurante. E olha, lavei tudo. Aí agora vamos enxaguar tudo. Aí em seguida a gente vai ter que secar isso aqui, olha, super secado. Tipo assim, deixar bem sequinho antes de usar lá na nossa panela elétrica. Então aqui, gente, olha, já coloquei aqui o plug-in, é, a tomada. Agora aqui, olha, está bem sequinho já a panela. Vamos colocar aqui. Agora vamos ter que ligar isso aqui na tomada. Olha, gente, isso aqui é de três, e agora? Deixa eu ver aqui. Olha, olha, gente, não entra. Ele é de três. Enfim, gente, olha, eu peguei o pessoal lá com a minha prima. Isso daqui é um, eu não sei o que é isso. É um, sei lá, adaptador, parece. Aqui, olha, você coloca assim, tá vendo? Aí agora a gente coloca na tomada. Olha, gente, ela acende aqui, ó. Ela acende o negocinho. E é isso. Deixa eu ver o que acontece se fazer assim. Ah, desliga, pronto. Ah, não, acho que quando, acho que quando estiver pronto, ele vai meio que fazer assim, ó. Baixar, né? Eu não sei, vamos ver. Aí aqui eu vou ler, pra ver como é que faz o arroz, que eu não li ainda. Aqui tem todas as instruções. Mas, enfim, gente, aqui não ensina como fazer. Tá, ensina assim, só que é um bim, só uma xícara de arroz, tipo assim, é muito pouco. Então eu vou colocar aqui, olha, duas colheres de azeite. Uma e duas. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de salsa, cebola e alho triturado. Aqui, olha, meia colher de chá de sal. Porque, gente, arroz, ele pega muito sal, então não pode colocar muito, não. Aqui, olha, abri e vou colocar agora três xícaras de arroz lavado. Aqui, olha, três xícaras. Agora aqui, ó, vou mexer. Aí agora eu vou colocar aqui, olha, duas xícaras de água. Aí em seguida eu vou fechar aqui, olha. Fechei. Agora eu vou apertar aqui no botão pra cozinhar. Ah, não, já tá apertado já. Pronto, vamos esperar pra ver o que vai dar isso aqui. Então, gente, olha, eu coloquei aqui porque aqui é mais retinho pra fazer. E eu passei, acho que, 15 minutos até agora. Mas olha como já tá. Ui, ele tá meio que seco já. Tipo assim, super rápido, sabe? Demorou nada. Ficou pronto, olha. Quando fica pronto, olha, ele negócio aqui, ele fica, tipo assim, ele solta sozinho, desgostazinho. Gente, que legal. Olha só, vou abrir aqui, olha. Olha, tá bem sequinho. Deixa eu ver, de pertinho. Então, gente, olha, aqui está. Vou abrir, olha, depois de um tempinho. Ele continua quente ainda, tá saindo fumaça. Deixa eu ver como fica. Gente, fica bem soltinho, que legal. E como eu falei, né, foi bem rapidinho. Tipo assim, uns 20, não. Não foi nem 20 minutos, foi uns 10, 15 minutos por aí. Mas enfim, olha, vou colocar aqui no meu prato, que eu vou montar aqui, o prato do almoço. Almoço de domingo do Dário. Pronto, coloquei o arroz. Agora eu vou tampar. E ele mantém quente, gente. Sempre vai ficar esquentando toda hora. Tempa aqui, olha, e vou colocar aqui. Aí agora eu vou colocar aqui, olha, a minha salada de alface com cebola, tomate. Aqui, olha. Ui, caiu. Eu gosto de formar assim, ó, bem torrado. Bem torrado mesmo. Aí agora eu vou experimentar pra ver como ficou o nosso arroz de panela de elétrica. Mas aqui, olha, ele fica bem, tipo assim, soltinho. Mas ele, eu não sei se fica gostoso, né. Que ele tá muito soltinho, eu acho estranho, mas tudo bem. Então aqui, olha, eu vou pegar um pouquinho aqui. Vou experimentar. Hum, gente, ele fica perfeito. Não fica armeio. Eu achei que ele fosse ficar, tipo assim, duro, ou então parecendo um papa, mas não. Fica bem soltinho. O tempero também pega. O tempero pega. Ele fica com sal também. Mas, resumindo, gente, fica perfeito. Eu estou chocado. Muito chocado mesmo, porque eu jamais imaginei que fosse ficar tão bonito, tão bom. Mas, enfim, olha só a citação do meu prato. Comi tudo, olha só, sobrou nada. Muito, muito, muito bom. Eu amei essa panela de arroz. Eu acho que a partir de agora eu vou fazer só nossa panela. Porque é rápido, fácil e fica muito gostoso. Isso que é importante. Mas, enfim, antes de finalizar o vídeo, eu quero mandar um beijo aqui. Olha, pra uma lista de pessoas. E meu primeiro beijo vai pra Patricia Mia e Juliana de Três Lagoas. Hum, beijo pra vocês. Beijo pra Ilan Oliveira, que faz 13 anos hoje. Hum, beijo pra você. Também feliz aniversário. Beijo pra Julia Rapache. Ué, Rapache. Hum, beijo pra você. E beijo também pra Gênes Gonçalves. Hum, beijo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei. Fala pra mim o que vocês acharam da panela de arroz. Se vocês têm, se vocês querem ter. Se vocês já fazem, tal, não sei o que. Eita, rimou. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.